Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu sou médica cirurgiã geral e do aparelho digestivo. E eu tô aqui hoje pra conversar com você sobre um problema super comum na nossa população, que provavelmente tu ou algum conhecido teu já tenha passado, a apendicite aguda. O que é, o que causa e como se trata? Mas antes de começar, eu queria te pedir pra curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o máximo de pessoas que tu puder, porque pode ser que alguém esteja precisando ver esse vídeo hoje. Então, vamos nessa? Mas antes de conversar sobre apendicite em si, eu gostaria de fazer uma pequena analogia pra te fazer entender o que é o apendice dentro do nosso corpo humano. Considerando o sistema digestivo como uma estrada que leva de uma cidade A a uma cidade B, O apendice secal é como se fosse um pequeno desvio, uma rua sem saída no meio dessa estrada. Ou seja, considerando a cidade A, a boca, onde a gente come os alimentos, e o ponto B, o ânus, onde saem as fezes, o apendice é isso aqui, é uma rua sem saída no meio do nosso intestino. Então, com esse esquema ampliado, eu vou trazer pra vocês com mais detalhes como é que isso acontece. Essa é a nossa estrada e esse é o apendice, nosso desvio. O apendice, ele produz um muco continuamente, o tempo inteiro. Esse muco nada mais é do que um líquido e ele só tem um lugar pra sair. É a nossa estradinha voltar pra nossa estrada principal. O problema disso é que qualquer coisa que tranque essa saída acaba fazendo com que esse muco se acumule aqui, chegando a um ponto que o apendice aumenta de tamanho, com esse líquido produzido e se acumulando aqui dentro, até um ponto que ele se rompe. E quando ele se rompe, as fezes junto com esse muco acabam caindo fora do intestino e dentro da barriga, causando uma infecção, que pode ser um quadro bem grave. Mas você deve estar me perguntando, mas o que é isso que tranca essa nossa saída? Podem ser várias coisas. O principal e mais comum é um pedaço de fezes, mas pode ser semente, pode ser as células da base do apendice que incham, pode ser até vermes intestinais que acabam trancando essa saída. Mas quando que eu tenho que pensar que isso é um problema que eu ou alguém que eu conheço está tendo? Bem, a apendicite aguda costuma começar com uma dor bem vaga e inespecífica. Ou seja, é um desconforto, uma dor mais na região do centro da barriga, bem próximo ao umbigo, às vezes um pouquinho superior. E com o tempo, e isso é o principal pra gente pensar nisso, ela tende a aumentar de intensidade e migrar, ir mais para o lado inferior, do lado direito da barriga, onde o apendice se localiza. Também pode estar associado a náuseas, vômitos, falta de apetite, diarreia e febre. O principal é a gente entender que a apendicite, ela nunca melhora, ela só tende a piorar. A intensidade da dor, a migração da dor. Então, quando isso acontece, é muito importante que você procure um pronto atendimento para fazer o diagnóstico o quanto antes. Ok, fiz o que tu me falou, doutora, e fui para o pronto atendimento. O que que vão fazer comigo lá? Bem, o principal, o médico vai conversar contigo e vai ouvir a tua história. E se tu viu esse vídeo, provavelmente tu vai dar uma grande ajuda para ele. No exame físico, é possível já se suspeitar desse diagnóstico tocando na barriga do paciente, mas ele vai pedir exames, alguns exames como o exame de sangue e exames de imagem, como o ultrassom ou a tomografia. Nele, a gente pode ver por dentro da barriga e ver que o apendice está inflamado. E a partir daí, ele vai te encaminhar para uma avaliação de um cirurgião, porque o tratamento desse problema é cirúrgico, ou seja, tirar o apendice. Bem, chegou a hora de a gente conversar sobre o tratamento. O tratamento, basicamente, é feito em duas modalidades, antibiótico e cirurgia. E o que define o tipo de tratamento é o grau de inflamação. Quando ela está no início e só tem a inflamação, é possível fazer um pequeno corte na região do lado direito da barriga e se tirar o apendice, sem menores problemas, com antibiótico por até dois dias, 48 horas. Também é possível em alguns hospitais realizar a videolaparoscopia, onde se faz pequenos cortes na barriga e com o auxílio de uma câmera, a gente também faz a retirada do apendice. Essa cirurgia foi melhor explicada no vídeo anterior sobre pedra na vesícula. Mas em alguns casos mais graves, pode ser necessário fazer um corte bem maior para a gente ter acesso não só ao apendice no lado direito, mas a toda a cavidade abdominal. Por quê? Porque com a perfuração do apendice, pode ser que tenha fezes, pus, sujeira, fora do intestino. E isso precisa ser retirado. E a gente retira lavando. Isso mesmo, lavando com soro. Muito soro. E, eventualmente, em casos ainda mais graves, pode ser necessário retirar uma parte do intestino, porque essa sujeira acaba inflamando o intestino. E com isso a gente precisa retirar essa parte do intestino que fica muito inflamada. Por isso a importância desse vídeo. A gente fez pensando em você. Porque se tiver alguém com esses sintomas, procure logo o atendimento médico. Não espere, porque graus avançados de apendicite podem ser muito complicadas de tratar, podem ter um tempo de internação super prolongado e tem risco, inclusive, de morte. Então, não espere. Procure logo o atendimento. E aí, a informação foi útil para ti? Eu espero que sim. Se ficou alguma dúvida, conhece alguém ou já passou por isso, conta aqui para nós no comentário. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço e tchau.